Quem que é meu sobrinho pro cachorro? Leonel! Leonel! Deixa eu ver isso aí. Olha aqui o chapalho aqui. Olha a fofa! Leonel! Vai de abraço! Fode! Besteira! Eu também bando de álcool. A piscina de álcool. Lançada! Demais! Desperse! Tratei agora. Minha filha louca não. Esse chapulho da senhora é chapulho pra ficar cinza? É, meu filho. A folhinha não tá cinza, seu cabelo dela. É não, é um tonalizante. E aqui é? Isso é coisa, meu irmão. É um tonalizante. Daqui a pouco eu tô aqui. Daqui a pouco eu vou me jogar aqui. Olha o bode. Trouxe o cibode aqui e uma vez foi eu. Comprei lá de Caruaru. Aí dei a ele de presente. Esse bode. Pai, e aí? Comprei. A temperatura dessa maneira. É! Comprei! Comprei! Comprei!